Juntas, juntas, juntos, fazer coisa bonita hoje. Tem uma técnica que é conhecida de patchwork, mas a gente tem dificuldade com os tecidos. Muita gente conhece, não estou apresentando novidade nenhuma, mas quando aparece um tecido que se presta para essa técnica, a gente corre para fazer. E dividir com as pessoas a ideia. Esse tecido aqui, ele tem muito colorido e repetição. Ele tem repetições, está vendo? Então, é dessas repetições e dessa variedade que a gente se serve. Porque se, por exemplo, tiver um fundo muito aberto, ele não serve. Você vê que aqui ele é todo preenchido. Ele tem pequenos pedaços do fundo que aparecem, mas é um tecido que é bem preenchido de estampa. E as repetições, elas não são muito longe. Tem uma coisa que se chama raporte. Raporte é a distância entre uma estampa e outra. Tanto serve na vertical, quanto serve na horizontal. Eu vou explicar, vou ilustrar aqui. Olha, deixa eu colocar ele aqui, porque eu acho que esse tecido tem um pouquinho de sentido. Aqui. Vamos aqui no comprimento do tecido. Está vendo? Essa flor aqui, se você for procurando, 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 ela está aqui. Certo? Então, o raporte desse tecido é aqui mais ou menos 20 centímetros. Você observa que se você continuar procurando ela, olha, ó, uma aqui e duas aqui. Essa é a que tem, ó, a cor de rosa com a amarelinha do lado. A cor de rosa, porque tem a cor de rosa com a azul, não serve. Tem que ser exatamente a mesma, né? Eu estou com um poncho aqui, que ele está querendo passar no cortador. Olha aqui, ó. Está vendo? Tem esse miolinho amarelo assim, né? Que parece um cabelinho, o cebolinho aqui e a florzinha amarela. O cebolinha e a florzinha amarela, né? O cebolinha e a florzinha amarela. A mesma coisa na largura do tecido, a recta brava aqui. É. A mesma coisa, ó, esse aqui não serve, né? Ó, é o cebolinha. Mas não tem condição um negócio desse. Aí, olha. Joy. A cebolinha com a florzinha amarela. Aqui. Cebolinha com a florzinha amarela. Ó, aqui você vê que na largura o raporte é o dobro. É maior, né? Se você sair daqui aqui, né? E se você quiser escolher essa flor, porque você fala assim, não, eu gosto dessa. Aí você vai ver ela aqui e vê que ela tem aquela florzinha japonesa do lado aqui. Aquela do shoyu, né? Como é que chama essa flor? A florzinha da cerejeira. Então, é essa. Mãe, a Bete falou assim, eu lembro que sempre usava o termo fora do raporte e nem sabia direito o que era. Sim, o raporte é a repetição, né? A repetição não da estampa. Porque a estampa, às vezes, ela está repetida várias vezes. Por exemplo, ela está aqui, né? Ela está aqui, ó. Mas não é o raporte. O raporte é daqui até aqui. Aqui já é um outro, seria um outro raporte. Não é o mesmo. Entendeu? Porque se você cortar ela aqui, você não pode cortar essa aqui que não vai dar certo, né? Então, o raporte está nessa, certo? Você tem que escolher uma, né? Então, essa aqui, como é que ela chama mesmo essa florzinha? Como é que é o nome daqueles? Shoyu? Shoyu? É, essa florzinha japonesa. Isso aqui eu fico lendo. Cerejeira? Isso eu já falei, né, Fih? Acho que eu estou falando o nome dela. Ela tem um nome. Cereflor? É, cereflor, é. Então, se você pegar... Floreja? Por exemplo, se você pegar, por exemplo, essa aqui, ó. Essa cor de rosa com a cereflor aqui do lado, o raporte está aqui, ó. A cor de rosa com a cereflor aqui do lado, certo? Ó, a cor de rosa com a cereflor aqui do lado. Entendeu? Então, você tem que observar isso nesses tecidos estampados. Esse aqui é um pouquinho mais difícil, porque ele não são buquês, ele lá está espalhado, porque tem umas que são os buquês também, que são a beleza para fazer esse trabalho, né? Mas isso a gente faz depois. Vamos nesse aqui, que esse tecido chegou, a gente tem ele, tem condição de trabalhar com ele, né? Está disponível, porque não adianta nada um pano muito próprio, a gente não tem que trabalhar, né? Esse aqui a gente tem. Tem tanto no preto, quanto no off. Então, o que você vai fazer? Você vai marcar... Aqui não interessa para a gente o fio do tecido. Aqui o que nos interessa é o raporte. Então, você vai abrir o tecido, vai colocar a régua. A Mãe Abel falou, sou muito fã dessa professora. Cada dia é mais bonita, como pode? Obrigada, querida. Aquele que eu falo uma bobagem, é melhor eu aceitar o elogio. A Nilce falou, flor da cereja é Sakura. Sakura, isso mesmo. Sakura, né? Isso mesmo. É isso aí, está vendo? Temos uma campeã. Temos uma aqui que já vai ganhar a estrelinha da professora. Sakura, isso mesmo. Aqui, olha. Então, o que você vai fazer? Está vendo que aqui tem o miolo azul e aqui já perdeu o pedaço da pétala? Aqui tem que ser igual. É o miolo azul. Então, está vendo que aqui já vai saindo do fio? Mas para essa técnica não interessa. Para essa técnica nós estamos trabalhando com a estampa, certo? Isso aqui não tem caimento, porque vai ter um monte de costura. Então, você vai cortar aqui, né? É que essa aqui eu não vou cortar, né? Porque eu só cortei uma. Então, você vai pegar aqui, olha. O miolo, né? E as pedacinhas. Aqui ela deve ter mais uma repetição. Olha. O miolo. Está vendo como a estampa sai do fio? Né? Então, aqui, olha. Você vai passar uma reta e vai cortar. Depois que você fizer isso, você limpar o tecido, né? Você vai fazer isso seis vezes. Porque esses tecidos a gente tem que empilhar para cortar. Sabe? Aí, aqui, olha. Você vai fazer aqui, olha. Uma vez até aqui, certo? Dada a florzinha, você vai pôr a régua aqui no miolo, certo? Para ela ficar para a próxima, igual ela está nessa. Entende, ó? Igual ela está nessa. Então, vai ser uma faixa de tecido das pétalas, né? Da flor inteira até as pétalas. E a outra vai da flor inteira até as pétalas. Entende? E aí, você vai marcando. Você vai cortar isso seis vezes, tá? Aqui vai ficar com... É mais ou menos 21 centímetros. Então, como são seis vezes, você precisa de 1,25m, mais ou menos 1,30m de tecido. Se for comprar... Tecido a gente rasga, né? Isso aqui não tem nem como cortar diferente. Então, se você for comprar, em vez de comprar na unha, 1,20m, compra 1,30m, porque se você... O rapote, ele não der certo, você não faz a sexta peça. Então, compra com um pouquinho de folga. Depois tem borda, tem outras coisas. Aproveita o tecido em outras coisas. Entendeu? Comprar com uma folga. Aí, igual a dia, eu compro tecido na unha, né? Quando eu compro, eu compro na unha. Mas, neste caso aqui, é bom comprar com uma folguinha. Não é de meio, uma. Né? Então, não empurra o tecido nos outros. Mas, vamos com uma folga, tá? Então, vamos lá. Mãe, as meninas todas estão te dando boa noite. Boa noite, gente. Vamos fazer uma coisa bonita aqui, ó. Se eu não cortar meu poncho... A Bele perguntou, vocês estarão na feira de patchwork em Limeira? Não. Se quer me ver, se me vê aqui na internet. No YouTube. É, não vou. Eu não vou fazer feira em cima. Então, aqui, ó. Eu cortei. É que aqui eu já comecei a tirar os pedaços. Eu vou cortar aqui, cortar de novo, né? Porque o pão do riso não me permite. Então, esse aqui, o raporte, eu fiz... Aqui, ó. Aquela florzinha. Né? Com a azul do lado. O meu aqui. Né? Esse que eu tirei aqui. Ó. Tá vendo a amarelinha? Aqui. Aqui. Aqui já foi embora, né? Porque eu já andei cortando o pano. Então, eu tirei seis vezes. Aí, o que que a gente faz? Você pega um alfinete e pega uma florzinha, ó. Bem, mais ou menos, no meio do tecido. Aí, você põe o alfinete aqui no miolo dela. Sem pilha, não vai ficar perfeito. Né? Aí, você pega e coloca um alfinete no miolo dessa. 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 Seis vezes. Né? Aí, você dá uma sacudidinha pro tecido encaixar. Entendeu? Aí, você vem mais uma flor aqui. Pega a nossa sakura aqui, ó. Uma vez, duas vezes. Né? Três, quatro, cinco, seis. Certo? Prende aqui. Sacode pra encaixar. Vai sobrar uma rebarbinha. Você limpa com o cortador. Tá? Esse tecido, como ele tem muita repetição, eu consigo fazer dele cortado aqui, pra ele não ficar um bloco muito grande. Porque o bloco, nós vamos cortar um triângulo aqui. Entende? Se eu cortar esse triângulo aqui, deste tamanho, vai dar blocão. Certo? Mas, eu não quero fazer blocão. Eu quero fazer um bloco menor. Então, eu consigo cortá-lo em duas vezes. Porque cada vez ele vai dar uma repetição diferente. O importante é que as seis camadas sejam iguais. Entende? Às vezes você tem um tecido que tem uma estampa, um buquê aqui. Aí tem outro buquê aqui. Aí tem outro buquê aqui. Você tem que tirar aquilo seis vezes, mas você só vai aproveitar onde tem desenho. Entende? A parte livre, a área branca, ou a área de fundo, né? Que é o espaço negativo, isso aqui você não aproveita pra nada. Esse aqui se aproveita 100% do tecido. Então, se você quer fazer blocão, se você quer fazer bloquinho. No caso desse aqui, como a estampa é miúda, é interessante que seja bloquinho pra ficar mais engraçadinho. Então, o que é que eu fiz? Eu cortei exatamente no meio. Eu pus a régua aqui. Ele tá com 20 e um chorinho. Não chegou a 21, porque depois eu limpei aquelas rebarbas. Eu limpei exatamente todo mundo começando no mesmo lugar, com as bordas bem organizadas. É tipo de um empilho e corte pra fazer caleidoscópio. Então, ele tá com 21 choro. O que é que eu vou fazer? Eu vou pôr a régua aqui, eu vou pôr 10 centímetros, né? E um micro choro. Entendeu? Aqui, ó. Um chorinho. Eu vou continuar daqui, porque aqui eu já vinha fazendo, né? Cadê meu cortador? Essas coisas assim, pra você não perder pano, você olha 5 vezes e corta uma, né? Então, aqui, ó. 10 centímetros, vai sobrar a mesma medida aqui. A Bete falou que eu me preciso aprender a comprar tecido na unha. Eu só compro pra fazer lençol. Então, você sabe, menina, que uma vez na loja apareceu uma pessoa, uma senhora, não era aluna minha nem nada, ela ia fazer uma colcha, passou lá pra comprar o tecido da colcha. Era o topo da colcha e mais o forro, tudo ela ia comprar. Tudo ela ia comprar. E a Cida tava lá atendendo ela. E era 5 metros desse, 8 metros desse, 7 metros desse. Eu falei, o que você vai fazer? Né? A burra aqui, né? Burra. Só sou uma péssima vendedora. Aí, eu falei, o que você vai fazer? Ela falou, é, vou fazer uma colcha. Eu falei, que tamanho de colcha? Ah, é uma colcha de casal, uma colcha queen, não me lembro. Eu falei, escuta, santa. Uma colcha queen... Tem 2 metros por 1,50, né? 1,60, né? 2 metros por 1,50, né? Mais uma caidinha pra cá, mais uma caidinha pra lá. Você precisa, no total, se você não tivesse tanto recorte, né? Que petroquinha, né? No total, você teria, é, porque esses, uns 2 por 3, vai, né? 6, 6, dá 6 metros. Pugas, tô comprando 42, né? Eu falei, não, isso aqui você pode levar tanto, isso aqui você pode levar tanto, isso aqui você tá comprando tecido pra fazer colcha, o exército da salvação, né? Entendeu? Todo mundo, você vai fazer colcha pra sua família inteira. Ela falou, mas a minha professora fez o cálculo. Aí eu falei, então, ela deve ter trocado as bolas aí, onde era centímetro, colocou o método, alguma coisa tá errada aí. Ela falou, aí, puta, eu vou ver com a minha professora. E elas estavam em duas. Aí elas foram embora, minha filha. Não compraram, não voltaram. E a senhora falou, viu? Se a maioria sua de ser honesta, entendeu? O comerciante tem que ser desonesto. Perdeu a venda. Eu perdi a venda pronta, elas estavam escolhendo. Entendeu? Pra uma colcha, era bastante, era uma metragem razoável. Mas eu não tenho coragem de deixar a pessoa comprar uma quantidade de dedo para o meu nariz. E eu falar que tá tudo bem. Ninguém pediu minha opinião, né? É, mãe, porque você tem mania de butucar na venda dos outros. O que eu tenho com isso, né? É, você não tem nada a ver com isso, você tem mania de butucar. Sim, porque eu vejo que a pessoa tá fazendo uma bobagem, entendeu? Fico de pena. O Ricardo ia fazer uma tenda de circo ou um paraquedas. Sim, é. Eu ia perder bem, né? Eu perdi as duas vendas. Olha, agora aqui, nós vamos recortar. Certo? Pra recortar, primeiro nós vamos colocar aqui um ângulo de... Pera lá, deixa eu achar o ângulo aqui na régua aqui. 60 graus aqui pra começar o triângulo, tá vendo? Esse aqui... Esse ângulo aqui, esse pedaço, esse lado aqui não tá bom, né? Que eu não posso desperdiçar, né? Aqui, ó. Você coloca a tua régua, ó, nos 60 graus, aqui na orelha, né? E ele vai correr aqui. Esse aqui vai dar lá... Tá ruim esse ângulo, né? Mas nesse não dá, tem que ser nesse aqui. Ô, mãe. Deixa eu virar pra ouvir esse aí. Você esqueceu de pedir like. Ah, gente, se vocês gostaram da minha aulinha, das minhas conversas enfiadas... Dá um like aí. Dá um like aí. Por favor, e quem não é inscrito no canal, inscreva-se pra receber notificações das próximas aulas. Agora falou bem, hein, mãe? Hã? Agora falou bem, hein? Agora você tá parecendo até um youtuber profissional. É. Você não tá parecendo o tipo de youtuber que o cachorro late no meio da live? É, as aquelas vergonhas que a gente passa. Olha, tá vendo como o pano repete? Ó. A estampinha repete inteira, né, ó. Tá vendo? Aí, esse aqui não vai servir pra nada, infelizmente. Aí você pega aqui e coloca. São outros 60, né? Mas você pode pôr... 60. Você põe os 60 lá, tá vendo? Você põe os 60 nessa barra. E pega o biquinho aqui, né? Dos 60 que você já fez. 60. Aqui. Eu fico duas horas pra acertar. Abertinha. 110 na live, só 57 likes. Bora botar o dedo aí. Outra coisa, se você quiser, eu não tenho régua de caleidoscópio. Tem gente que vende régua de caleidoscópio. Ou então você pode fazer um molde, né, com 60 graus, né? E risca com o teu molde, depois você vai cortando, que é mais fácil, em vez de você ficar encaixando o ângulo toda hora. Né? Tira um moldinho no acetato, coloca aqui. Colocou, põe a tua régua de patchwork e recorta. Entendeu? Aí aqui você recorta, ó. Aí você alfineta, porque esse bloco, ele tem que ser ele com ele mesmo. A Mara perguntou aqui, mãe, já fez a bolsa da rosa? Essa nós vamos fazer amanhã, se der certo. Essa a gente vai fazer amanhã, Mara. É que eu tava tão doida pra fazer isso aqui, que eu falei, eu vou deixar... Não peguei na bolsa. A minha mãe tava obcecada pra fazer isso. Tava obcecada com isso aqui. Com essa estampa e com 500 outras, que eu acabei descobrindo lá... Agora eu vou fazer uma série de... Stack em... Como é que chama isso aqui? Ah, esqueci. E walk. Stack em walk. Stack em walk. É, stack em walk. Stack em walk. Pile e corte. E coiseteia aqui. Não é corte, é deslize, uma coisa assim. A Mary falou, eu tenho régua e nunca fiz. Então agora... Filha, eu sei uma sortuda. Você encaixa ela aqui, o que sobrou não tem importância, né? Ó, e vai cortando. Cada uma, você vê que cada uma vai saindo com uma florzinha. O importante é você alfinetar. Entende? Eu não sei quantos bloquinhos dá pra tirar daqui, mas sai bastantinho, sabe? Apesar que a gente gasta 1,30m, tem que render o negócio, né? E aí você vai, tá? Vai tirando, vai tirando. Eu vou mostrar uns aqui que eu já tirei. Pra ver o que acontece. Olha que legal, mãe. A Lilian Chagas falou, feliz de aprender a técnica. Obrigada. Então, essa não é o bloco do calendário. Do caleidoscópio. Do caleidoscópio. Esse é o caleidoscópio sozinho, né? Que depois você monta outras coisas. Porque tem o bloco do caleidoscópio, porque ele tem um triângulo nos campos. Não é ele, tá? A Márcia perguntou, esse tecido é seu, Samar? Não. Não. Esse é meu mesmo, eu comprei. Mas eu tenho que vender na loja. Ele pode ser seu. Amara, mãe, só explica, por favor, mãe, como que faz pra entrar no Clube de Desenho da Samar. E ela perguntou se o acesso é imediato. Não. Veja bem. O Clube de Desenho da Samar é o suporte do YouTube. Ali tem uma taxa de inscrição. Tudo que a gente dá de aula no YouTube, se tiver desenho, nesse caso aqui não tem, tá? Né? Esse aqui não tem. Esse aqui só tem a aula mesmo. Mas quando tem desenho, tipo aquele da flor que a gente fez na semana passada e tudo, e muitos outros, os desenhos vão pra lá. Fica lá arquivado. Você usa quantas vezes você quiser. Entendeu? É só uma taxa de inscrição. Então, não dá de graça. Né? Pra pessoa dar algum valor, sabe? Nunca é pontual, porque eu não sou uma pessoa pontual, tá? E agora você, a hora que você fizer a sua inscrição, ela consta pra nós no site, porque a inscrição é feita no site, no Happy Quilter, tá? Aí ela consta pra nós como uma inscrição feita. Você vai no Facebook, tá lá, Clube de Desenho da Samar, é um grupo fechado. Pede pra entrar. Assim que a gente tem um tempo de olhar na internet, que é sempre, a gente põe você pra dentro, que é um processo manual. Entendeu? É um processo manual, né? Ou então também fala assim, ah, paguei, dá um semi-poco, tô morta de curiosidade. A gente põe dentro, faz imediatamente. Aí, mãe, sobre os tecidos, fala do nosso site também, que tem pessoas perguntando aqui, o endereço. É www.happyquilter.com.br Esse tecido aqui, ele tem no site, mas nós vamos usar ele, e depois eu vou montar alguma coisa com ele, que ele tem os composês dele, que eu pretendo usar alguma coisa, né? O site é esse aqui, ó. Vai ser a próxima aula. É o happyquilter.com.br, aí tem todas as estampas. Ah, essas, inclusive, estão aqui na frente já. A Mara falou, beleza, vou fazer minha inscrição. Pera que você tem mais recados aqui, mãe. Eliana Teixeira. Fernanda, sua mãe está muito mais linda que da última vez que eu vim em Gramado. Ah, é? Minha filha, muito obrigada. Eu te agradeço, porque quando você me vinha em Gramado, naturalmente, eu tava bem mais nova. Eu não tinha passado por uma Covid, da casa pavorosa. Então, eu te agradeço, porque eu peguei uma Covid e eu fiquei brava, viu, filha? E aí, eu andei e falei, nossa, eu achei isso que eu tô melhorada agora, né? Porque já passou, né, aquela fase horrorosa, né? Você tem outro recado, mãe. Ah, o Loísa Gonçalves. Sou Eloísa. Tá errado no dela aqui. Leite e praça. Aprendo muito com seus vídeos. Seus trabalhos são diferenciados de bom gosto. Obrigada. Obrigada, querida. Olha, você vai ver o seguinte. Ele tem três desenhos, certo? Aqui, o bico é um triângulo, tem três pontas. Esse bico aqui tá com azul. Esse tá com cor de rosa, com essa cura aqui. E esse tá com aquela outra cor de rosa aqui. Você escolhe qual você quer pôr no meio, tá? Então, vamos pro azul. Aí, você põe isso aqui. Nós vamos costurar, certo? Vai tudo perder medida, né? Vai ficar menor um pouquinho, que vai perder margem de costura. Mas, aqui, ó, são três. Aqui, você forma o caleidoscópio. Olha, o caleidoscópio, você sabe, aquele tubo que tem o vidrinho. Conforme você vai virando aqueles vidros coloridos lá dentro, o desenho vai mudando, né? Então, é o que se passa aqui com as estalcas, certo? Essa técnica aqui, ela é com, o que eu ia falar? Ela é, ela forma um, como é que chama isso aqui? Quando é seis, um hexágono, né? Tem caleidoscópio só de quatro, que eu quero fazer também, sabe? Tem variações. Tem coisa que a gente mesmo cria estampa e recorta. Aí, ela dá umas maluquices, sabe? Essa que eu tô com a estampa pronta, né? Mãe, a Valdomira perguntou aqui. Quem riu muito ontem no Curte Misterioso? Gente, eu posso falar um besteira, hein? Ó, eu posso acurar, tá? Aqui dentro. Né, ó? Ó, você vê que eu vi um pano. E ela vai, e você vai brincando aqui, né? Muita gente não fala um besteira, hein? Olha aqui, que gracinha. Aí, deixa eu pegar essa aqui. Ó, eu vou colocar essa pintinha aqui. Você pode pôr qualquer uma, né? Vou pôr essa pintinha. Ela falou, quem riu demais? As meninas estão tudo respondendo. Eu, eu. Ai, mas é muita besteira ontem. A gente gosta de palavrão, né? A gente gosta de palavrão, né? Falou palavrão, o negócio fica muito engraçado, né? Olha aqui, gente. Se esse pano não é absolutamente perfeito pra fazer caleidoscópio. Mãe, achamos a culpada de tudo. A Patrícia, Rosseto. Fê, depois eu fui ver de novo a aula. E quem começou a bagunça na sala fui eu. Sim, alguém falou que não podia nem dizer, porque eu não sei o que. Eu falei, pode, eu sei qual que é. Aí eu já não sei a besteira, né? Aí ela falou que hoje ela vai se comportar muito. Isso, eu também. Eu também, eu também, porque eu tô toda sobra. Mãe, eu uso o marinho e tal. Olha a Regina. Ontem meu marido escutou. E hoje ele mandou pelo YouTube as músicas do Cube. Ah, é música? Olha o Ricardo. Quilt misterioso literário. Tem leitura de poemas durante a live? Esse aqui tem dois errados, ó. O amarelinho é aqui em cima. Pera lá. Olha a florzinha aqui, ó. Olha aqui, gente. Esse pônei é absolutamente perfeito pra fazer essa técnica, né? Aí, olha aqui. É, deixa eu pegar. E aí você vai montando, entendeu? Cada um vai ficar. Como tem repetição, tem hora que você vai pegar bloco que vai ficar igual, né? Mas eles ficam muito distintos, né? Porque também mesmo o bloco que fica igual... Pera aí, que isso aqui tá errado. É essa aqui. A Tânia falou aqui, mãe. Samara é cultura e diversão. Ah, a gente tem que se divertir na vida, minha filha. A vida é breve. Ninguém tava falando grandes besteiras também, né? Só um pouquinho. De indecência, assim. Essa aqui tá errada. É aqui, ó. Falar... Falar uma coisa nada a ver com a aula de ontem, mas... Só vou mostrar pra vocês a figura que estava hoje babando no sobrinho neto. Essa aqui, ó. Ah, ele agora já tá focando o olhar, sabe? Né? Já tá virando, querendo virar a gente. Né? Ele já cresceu também um pouquinho, porque ele era muito daniquinha, né? Aí a minha mãe teve que tirar ele do colo do meu tio. Ah, meu irmão tava tomando uma cervejinha. E já tava com o bebê, assim, rolando no colo dele. Eu falei, não senhor, que isso. Esse bebê é muito neném, né? Deus me lembre. Minha mãe interditou meu tio e tirou o bebê do colo dele. Agora aqui, ó. Por exemplo, essa aqui eu vou pôr a vermelha dentro, né? A Bele falou, deve ser uma delícia ser filha da Samar, né? E aí, mãe? Não sei, né? Que aí se eu vou ser quem sabe, né? Você é uma boa mãe? Eu sou o máximo, né, filha? Não sei o que você pensa, mas eu me considero... Aí, esse aqui é o bloquinho. Esse aqui ele forma as florzinhas, tá vendo a florzinha aqui, ó? Cada um cria um padrãozinho, né? De repetição, né? Por exemplo, esse aqui, olha esse aqui. Que bacana. Se você pega os... Esse aqui, né? Tô com umas blusas. Se você pega esse aqui, ó, que tem verde. Tá vendo? Ó, dá uma olhada. Tá com o sakurazinho aqui no meio, né? Ó. Aqui, né? Aí, se você pega e muda ele de posição, coloca os verdes pra dentro. Olha como o bloquinho... Ele... Como o colorido dele é muito repetido, né? Ele dá pouca variação, mas olha como muda se você muda a posição do bloco. Fazer a folhinha realçar, tá vendo? A Valdomira falou que você deve ser uma boa mãe porque você libera o cartão e não dá bronca. Ah, tadinha. Ela trabalha tanto. Olha aqui. E ela é uma... A Fernanda é uma pessoa que tem consciência, sabe? Não faz uns estragos, né, mãe? Não, não faz. Nenhum dos meus dois filhos é gastador, graças a Deus. Você entendeu como ele muda de formato? Então, vamos dizer que você fez um bloco que ficou... Como corta, né, e tiver um bloco que estiver meio repetido, você pode pegar ele mesmo e dar uma mudada. Ele muda de cara um pouco. Por exemplo, esse aqui nós caprichamos no azul aqui dentro, certo? Eu vou mudar, vou pôr o amarelinho aqui. Ó. Agora eu fiquei na dúvida se eu gostei mais com o azul ou com o amarelo. O negócio é variar, né? Se você tem algum que saiu assim, realçando o amarelinho, ó, ele forma uma florzinha nova aqui. Pena que perde costura, né? Mãe, a Tânia perguntou pra você. Samar, quantos metros de tecido para fazer seis jogos? Seis coisas? É. Seis caleidoscópio? É. Não tem jeito, querida. Não tem jeito. Você tem que comprar de acordo com o raporte do pano. Entendeu? Não tem economia. Né? Não tem economia. Ah, mas pra fazer seis, não tem jeito de calcular? Filha, eu já expliquei. Você tem que comprar de 20 em 20 metros, de 20 em 20 centímetros. Entendeu? Porque ele repete. Entende? Não dá pra se aproveitar o do lado. Entende? Porque... Apesar que dá. Apesar que dá. Vou explicar como que dá. A Márcia, tem uns que parecem uma pizza de marguerita. Aqui já tá voando bloquinha aqui no chão. Aqui são cinco, né? O Tânia, hoje eu lembrei de você, que meu tio tava falando do Erturu. Então, esse é esse. Certo? Então, pra costurar, o que você vai fazer? Você vai costurar dois e o terceiro. Vai costurar dois e o terceiro. Certo? Passa todo mundo pro mesmo lado. Passa todo mundo pro mesmo lado. E depois eu costuro aqui. Entendeu? Pelo meio. Tá? Eu quero mostrar uma coisa aqui. Pera, deixa eu guardar isso aqui. Antes que eu faça confusão. Se eu vou guardar esses aqui. Tô muito perto da beirada da mesa. Entendeu como é que funciona o caleidoscópio? É fácil, né? Só tem que ter a estampa ideal. Entende? Tem outras, né? Que dão muito certo aqui. Mas essa aqui é absolutamente perfeita. Aqui as buquezão assim também dá. Sabe? Aí, uma vez, o Maluí anunciava, quando eu tinha revista, o Maluí anunciava na revista. E ele mandava, eu fazia projeto, eu falava, eu faço projeto pra você, do pano que você me mandar, e eu ponho projeto na revista. Ele mandava um pano tão feio, tão feio, tão feio. Tão feio, tão feio, tão feio. Eu fiz um caleidoscópio. Ficou lindo. Sabe? Ele tinha um fundo branco, era um pano horroroso. Horroroso. Sabe? Mais estampado assim, né? Com umas estampas horríveis. Aí eu fiz um caleidoscópio. Entendeu? Aqui o que dá pra fazer é o seguinte. Deixa eu ver se... Mãe, a Tânia, a Fefa, nem me fale. Acho que eu estou apaixonada por esses turcos. E quando eu olho pro meu marido, eu fico tão desanimada que só vendo. Ah. Faz isso. E a Bete Montanha, estou voltando aos meus seis anos. Quando meu pai fez um caleidoscópio. Eu fiquei deslumbrada com o brinquedo. Ah, eu tive quando eu era criança. Eu tive. Eu adoro aquilo. A gente fica lá, né? Eu ficava lá, deitava e ficava lá dentro. Olha, aqui é o seguinte, olha. Você precisa tirar o raporte aqui. Entende? Daqui a aqui, você tem que tirar o raporte. Entende? Porque senão o tecido não empilha. O que você pode fazer, você pode fazer, só que aí dá muito mais trabalho, é você tirar meio o raporte, tirar meio o raporte e ver o raporte da horizontal. Por exemplo, essa florzinha aqui, ela repete aqui. Aí você corta aqui e empilha lá. Entendeu? Daí você tira só duas ou três vezes. Você gasta menos tecido. Entende? Mas, é muito mais arriscado. O certo, gente, a técnica é essa, né? O negócio de mudar um pouco as coisas, não dá. Não tem seis blocos. É o que saía aqui. Entendeu? Um metro e trinta de tecido nessa estampa que o raporte é vinte. Entende? Se tiver uma estampa de cinquenta centímetros, o raporte é cinquenta centímetros, tem que tirar seis vezes cinco, trinta. Tem que tirar três metros. Entendeu? Porque o patchwork, ele é feito para fazer colcha, fazer trabalhos grandes. Entende? Só que se você faz uma colcha, faz até uma toalha de mesa, uma manta. Isso é uma coisa assim absolutamente divina. Entende? Ele não é muito próprio para o trabalho pequeno. Entende? Então, o que é que tem um metro e um metro e vinte de tecido? Quanto que custa? Entendeu? Né? Ele tem que pensar grande. Entende? Então, eu já ensinei aqui. A Fefa tem um jantarzinho hoje. Aí, eu ensinei a técnica e depois aí eu vou fazer um monte de bloco. Certo? Vou fazer um monte de bloco e aí nós vamos montar algum trabalho com isso aqui. Por isso que eu vou ter que fazer em duas partes, porque isso aqui eu não consigo montar todos esses blocos numa aula. Mas, deu para entender perfeitamente como que é. Você vê que eles são hexágonos, né? Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Se a gente for montar um trabalho, olha. Só para quem já está apressadinho, já ir fazendo. Então, esse hexágono, ele vem aqui, certo? A gente pode fazer com colocar tecido em volta, então pode colocar junto. Mãe, mas a gente tem tempo ainda, viu? Sim, eu sei, filhinha, mas não adianta, não tem como ir para frente. Aí, esse aqui, ó, ele encaixa aqui, tá certo? Olha, tá vendo o hexágono, né? Ele vai encaixar aqui. Então, na hora da montagem do trabalho, ele vem aqui. Esse trabalho aqui é para fazer trabalho grande, tá? Não é coisa pequena. O que você pode fazer é tirar um bloco daqui e usar uma coisa menor, mas ele não é para isso, né? Então, aqui, ó, você vai fazer outro caleidoscópio. Eu vou pôr o azul, né? Você vai fazer outro caleidoscópio para cá. O jeito de encaixar as águas é desencontrando, né? Então, um fica no meio, o outro vai para cima, o outro vem para baixo, certo? Eles alternam, né? Aí, costura três, né? De costura de três em três e depois de meia dúzia, né? E gira os avessos, tá? Aí, por exemplo, aqui... Deixa eu colocar mais esse... Vou colocar mais esse aqui... Vou pôr essa flor para dentro aqui. Alguma coisa de errado não está certa. Alguma coisa de errado não está certa. É só observar o desenho. Se você tiver dificuldade, tem dificuldade de enxergar. Você empilha e gira. Entende? Empilha e gira. Vou exemplificar aqui, assim, ó. Você tem dificuldade de encaixar o desenho, você faz assim, ó. Você põe o primeiro. Ele está empilhado, não está? Você empilha e gira, né? Esse aqui está errado. Aqui, ó. Ele está aqui, ó. Você empilha e gira. Entendeu? Entendeu? Você empilha e gira. É um jeito de encaixar o desenho para quem tem dificuldade de enxergar. Aí, por exemplo, a colcha, vamos dizer, uma dória de mesa. Isso aqui não tem fim, né? Porque toda hora ele dá mais um. Aí você só põe metade. Entende? E a outra metade você põe aqui. Entende? Para você poder terminar o trabalho. Aqui. Deixa eu ver. Não, é o contrário, né? É de fora aqui. Mas o look deles é lindo, né, mãe? É. Só de filmar assim já está lindo. Né? Ó. E esse aqui arremata aqui. Sei lá que jeito. Esse aqui, acho que eu não lembro mais como é que é. Esse aqui não. Esse aqui tem que pôr o triângulo mesmo. Aqui é que é meio... Antes você quer fazer um caminho de mesa, por exemplo. Né? Você coloca três. Aqui. Agora aqui eu não lembro como é. Depois eu conto. Tem coisa que você vai ter que pôr o tecido de fundo mesmo, né? Entendeu? Aí você monta a hora com o bloco completo e hora meio bloco. Aí você distribui os meios blocos. Então, você precisa fazer um caminho de mesa, uma peseira de cama, alguma coisa. Né? Aí meio bloco aqui. E daí faz a montagem. Entendeu? Dos hexágonos. Né? Esse aqui é aqui. E aí vamos pôr mãos à obra. Certo, gente? Aí na próxima aula, talvez amanhã, talvez segunda, nós vamos fazer a bolsa que ficou pra trás. A parte dois. A parte dois. Né? Que é aquela flor de foundation. E essa aqui aí depois a gente faz, que daí eu vou montar os bloquinhos. Certo? E vamos pra frente fazendo coisa bonita. Beijo. Beijo, meninas. Obrigada, Pathy.